Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático que eu vou falar com vocês aqui, o amigo Jonas Belé diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul pessoal, hoje eu vou falar sobre o 10 centavos, tá? Eu tenho algumas datas aqui dela, olha só que maravilha e eu vou estar falando um pouquinho sobre essa moeda que é bem interessante e vou estar mostrando o valor do catálogo 2020, pessoal, tá? A gente tem aqui na parte do seu aniversário a imagem da república, né? E aqui no seu aniversário a gente tem a data tem 10 centavos, é uma moedinha de aço inoxidável, tá? Interessante essa moedinha, bem bonita para você pôr na coleção Pessoal, antes de eu falar do vídeo, deixa eu só vou mostrar as datas que eu tenho aqui disponível e ver quanto elas valem através do catálogo vou mostrar para vocês que tem moeda antiga em casa e vocês têm desejo, pessoal, de saber os valores de cada um Ah, eu não posso ficar olhando todos os vídeos às vezes não entra as moedas que eu tenho aqui, tá? Eu queria comprar um catálogo, Jonas, como é que eu faço? Eu preciso saber, tem moedas muito antigas aqui em casa O meu catálogo vai falar desde moedas de 1643 a 2020 Do outro lado vai falar de cédulas de 1932 a 2020 Valores atualizados, vale por todo 2021, tá? 89,90 é aqui, tu encontra no nosso loja virtual com o primeiro link na descrição ou através do nosso WhatsApp Quando você entra na loja, lá tem um botãozinho do WhatsApp Se tu quiser pedir direto, tu pode pedir também, tá? Ou compra através da loja, não tem problema nenhum, tá? Bom, aqui a gente tem o manual de erros e o catálogo de erros também através do nosso WhatsApp, tá, pessoal? Esses dois aqui é 120, frete grátis Eu tenho poucas unidades disponíveis desses dois aqui, tá? Depois vai me sobrar só o catálogo Então, quem quiser, aproveita o kit aí e já compra, tá, pessoal? Então agora eu vou rodar a vinheta E vou mostrar através do catálogo Quanto vale a moeda de 10 centavos Vou focar aqui, tá? Nesse período aqui da década de 70, ok? Algo que você tem que reparar aqui através do catálogo, pessoal Tô com o catálogo aberto Pra quem comprou o catálogo Amiga Essa moeda fica localizada na página 398, tá? Quem tem o catálogo Amiga É só abrir na página 398 Na página 398 você encontra, tá? Uma curiosidade, pessoal Que tem essas moedas É essa parte aqui, ó Tem uma certa data Que ela é feita com um material diferente, pessoal Por isso que tu vai estranhar a coloração Não se impede assim Ah, por quê, Jô? Ó A ano 1967 Tá ok E a ano 1970, pessoal Elas são feitas de cubro níquel, ó Cubro níquel é o material que ela já é feita A partir de 1974 Até a última dela, que é 1979 Elas são feitas de aço inox Tá? Então A coloração é essa aqui Que eu separei uma de cada tipo pra vocês verem Ó Vou puxar um zoom aqui pra vocês Dar uma olhada Ó Dar uma olhada, ó Essa aqui é cubro níquel Ó a coloração E essa aqui é aço inoxidável Então você vai estranhar isso em sua casa Ah, muda o valor porque Parece ser diferente Não, pessoal Aqui é assim mesmo Foi cunhada A 1967 A 1970 Em cubro níquel E as demais em aço inoxidável Tá ok? Então Quais são os valores, Jonas? Elas normais valem Olha só R$ 2,00 circulada Com o níquel Porque a tiragem é grande, né, pessoal? Olha aí Nossa R$ 1,00 A 1970 R$ 1,00 Marca todas R$ 1,00 R$ 1,50 Ela circulada, tá, pessoal? Mas Como sempre Ela rever Aí se é soberba Marca R$ 5,00 Tá? A R$ 2,00 E se ela é franquilo Marca R$ 13,00 Agora O que é R$ 250,00 Aqui? R$ 270,00 É se ela for É se ela for Reverso horizontal Ou reverso invertido Tá, pessoal? Ela marca de R$ 50,00 A R$ 270,00 Já expliquei várias vezes, né? Que tu pega a sua moeda aqui Gira aqui Normal Gira aqui Normal Girou aqui E aí fica de cabeça pulada Já vale De R$ 50,00 a R$ 270,00 Pulado De R$ 50,00 a R$ 270,00 E de cabeça para baixo De R$ 50,00 a R$ 270,00 Tá bom, pessoal? Então se tu gostou do vídeo Já deixa o seu like aí Já deixa o seu gostei, né? E também peço ajuda de todos Para visitar a loja virtual E tendo aquela força aí, né? A gente montou Mora amor e carinho Agora Contamos com a ajuda Dos colecionadores Para comprar seus álbuns Seus catálogos Seus coin-runs Suas moedas Suas cédulas Com a gente, né, pessoal? Através da nossa loja www.mundonumismatico.com.br Primeiro link da descrição Você clica Você enche o seu carrinho Você efetua o pagamento Você parcela o cartão de crédito Olha, é uma maravilha Então contamos com a ajuda de vocês Tá bom? Então indo lá Forte abraço Esse foi o vídeo Da moeda de 10 centavos Década de 1970 Então indo lá Até mais Tchau, tchau